Existe algum limite na responsabilidade dos influencers digitais? Qual é a responsabilidade dos influencers? Já parou para refletir nisso? Eu quero saber a tua opinião, mas para você poder opinar, eu preciso que você veja esse vídeo até o final para entender o caso e depois dê a sua opinião nos comentários, tá certo? A gente bate um papo nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Bom, por exemplo, eles vivem de vender e expor produtos. Essa é uma importante fonte de renda dos influencers, inclusive aqueles que fizeram muito sucesso aqui no YouTube ou lá no Instagram. Bom, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu que a influencer Virginia Fonseca deverá ressarcir uma consumidora que adquiriu um smartphone de uma empresa que contratou a Virginia para fazer uma publi, não é? Para fazer a indicação dos seus produtos. Mas a empresa não entregou o produto. Aliás, depois descobriu-se que tratava-se de uma grande fraude, um grande golpe aplicado em todo o Brasil e a imagem da influencer e a influencer foram manipuladas para poder fazer e aplicar esse golpe também. A Justiça entendeu que a influencer é responsável porque, embora não exista uma relação de consumo entre a influencer e consumidores e consumidoras, no caso a consumidora que moveu a ação, até porque a Virginia não trabalha com venda de celulares, trabalha com a imagem dela, com o que ela construiu em volta da imagem dela, não é? Então, essa credibilidade, essa confiança dos fãs e das pessoas que gostam do trabalho dela, coloca sério perigo às atividades da Virginia. E aqui, eu quero dizer a todos e todas que estão me assistindo, como advogado, que caso o seu trabalho dependam ou vivam de expor produtos de terceiros. É muito comum, não é? Produtos da China, produtos importados, produtos até mesmo nacionais são expostos e aí é preciso que o influencer tome cuidado e verifique a indunidade das empresas que estão contratando o seu trabalho, contratando a exposição ali da sua imagem. Isso porque, como eu estava dizendo, a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que, embora não existe uma relação de consumo entre a a Virginia e a consumidora, a consumidora só comprou o celular, o smartphone, porque confiou na Virginia. E a decisão se baseou no artigo 927 do Código Civil. Veja comigo o que diz o artigo 927 brevemente. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade, normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Segundo o juiz, as atividades da Virginia também consistem em expor produtos. E essa exposição é de indiscutível influência. Logo, porque a Virginia ofere lucro sobre essa influência, sobre essa exposição, ela deve reparar o golpe sofrido pela consumidora, que porque confiou na Virginia, comprou, pagou, mas não recebeu. Logo, a responsabilidade aí da Virginia é objetiva, a segunda o Código Civil. O que quer dizer isso? Em breves palavras, não precisa que seja comprovada a culpa para que ela seja condenada a pagar, caso a empresa desapareça, como é o caso. E aí? Qual que é a sua opinião sobre os influencers que vivem de expor produtos? A responsabilidade deles? É, ainda que seja controversa essa decisão, vale a recomendação, né? Você que trabalha com exposição de produtos? Faça a lição de casa, faça o básico, o arroz e feijão, confira a idoneidade dessa empresa e a procedência desses produtos. E para você aí que está me assistindo, deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa sobre isso? Eu vou gostar muito de interagir com você, viu? Se esse vídeo foi interessante e relevante, já deixa o seu like nele, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber todas as nossas novidades sobre os seus direitos assim que a gente publica aqui no canal. E se você precisar falar comigo sobre alguma dúvida acerca do seu direito, eu estou no Instagram e estou no Facebook. Lá, inclusive, nessas redes eu interajo bastante com os seguidores aqui, tirando dúvidas, esclarecendo pontos. É bem bacana a nossa interação. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!